Fique ligado no futebol! O Atlético Mineiro mantém contato direto com o investidor Peter Greve, que deve comprar 51% da safra do clube por cerca de 800 milhões. Já a família Menin, que tende a receber o galo, deve ficar com cerca de 17%. Os outros 32% devem ficar com o galo. Depois de horas de reavaliação, Benfica desiste da contratação do goleiro Hugo do Flamengo. Merentiel segue rotina de treinos no Palmeiras, mas ainda deve ser negociado. O atacante não foi relacionado na estreia do Paulista e desperta interesse de equipes no mercado. Palmeiras recusou nova proposta oficial de 4 milhões de dólares do Vasco da Dama por Gabriel Menino. Ministro da Justiça Flávio Dino diz em entrevista à Band News que Robinho pode ser preso no Brasil pela condenação por estupro na Itália. Abre aspas. Em tese, agora pode haver esse cumprimento de pena, mas precisa ser examinado e isso efetivamente vai tramitar. O atacante David de 23 anos é o novo reforço da juventude para a temporada 2023. Formado na base do Vitória, teve passagens pelo Metal Carquivo da Ucrânia e pelo Fortaleza. O atacante Reniel dos Santos está perto do Cruz Azul. Um dos empecilhos é o limite de estrangeiro, mas o clube mexicano já está vendendo um bringo para ter Reniel. A venda é muito boa para o Peixe, que receberá um alto valor. Everton faz sondagem por Lucas Moura do Tottenham. O atacante brasileiro tem vínculo até julho e não será renovado. David Nicola é o novo técnico da Salernitana da Itália. Ele estava livre no mercado há dois dias depois de deixar o comando da própria Salernitana. Atlético Mineiro recusa a proposta do Grêmio pelo atacante Ademir. O Fluminense acerta a renovação de mais um jogador de seu elenco principal, Martinelli. O volante de 21 anos assinou nesta quarta-feira o novo contrato até o final de 2025. A portuguesa vendeu o mando de campo do jogo contra o Corinthians por um milhão de reais. A partida que aconteceria no Canindés será realizada em Brasília. Apesar de ter autorizado, a Federação Paulista de Futebol não recebeu bem a notícia e teme o êxito dos clubes no Paulistão. André Cury fica com parte do dinheiro da venda de Guga ao Fluminense após bloqueio judicial. Com mais de 60 milhões a receber do Atlético Mineiro, o empresário conseguiu bloquear qualquer negócio envolvendo o Guga e ficou com 1 milhão e 700. E FAB, a associação que regula as regras do futebol, discute mudanças no controle de tempo dos jogos. A proposta é de pausar o relógio quando a partida estiver parada. A ideia seria ter um controle mais rigoroso do tempo perdido e dos acréscimos. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, deve viajar à Europa para definir o novo treinador da seleção brasileira. Ronaldo Fenômeno se colocou à disposição para ajudar com técnicos mais renomados, mas ainda não foi procurado.